Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Esse vídeo aqui, ele é diferente, especial e um pouco tenso Porque eu irei calcular quanto que eu gastei com skins o ano passado, em 2020 O ano passado, pra quem não sabe, foi quando eu comecei a gastar meu dinheiro com skins Até então, eu só juntava skins de pagamentos de patrocinadores Ou então eu trocava em sites de trocas e com outras pessoas Foi o ano passado que eu comecei a pegar dinheiro do meu bolso, da minha conta, pra comprar skins Antes de tudo, gastei não é uma palavra nem correta Porque eu não considero skins como um gasto, e sim como um investimento Quando você compra skins, é como se você estivesse comprando uma criptomoeda Porque elas valorizam, porém elas também tem o risco de cair Por isso que eu considero como um investimento de alto risco Mas, como todo investimento de alto risco, quando ocorre uma valorização Essa valorização normalmente é alta E foi o que aconteceu comigo nos últimos anos Algumas skins do meu inventário eu tenho desde 2018 E de lá pra cá, diversas skins mais que multiplicaram o valor por 3 Então, veja bem Eu tenho uma luva Pandora Que eu lembro que na época que eu peguei ela valia 1.200 dólares Hoje ela vale de 4.500 a 5.000 dólares A Dragon Lore foi de 2.000 dólares pra 8.000 dólares Enfim, só deixando claro Esse vídeo aqui eu não estarei mostrando o preço do meu inventário O preço de todas as skins Não, eu estarei fazendo uma retrospectiva de tudo que eu comprei em skins em 2020 Estou aqui com o Paulinho Fala aí, Paulinho Salve a baseada E o Paulinho estará aqui pra me ajudar a somar os valores O Polex também está pra me ajudar a fazer algumas conversões aí Salve, Polex Fala, galera, como é que vocês estão? É isso, por quê? Porque algumas skins eu lembro que eu paguei em reais Outras em dólar A conta total será feita no dólar E o Paulinho vai me ajudar a fazer as conversões Porque algumas eu lembro em reais Então eu vou falar, ó, gastei, sei lá, 20 mil reais nessa skin Aí o Polex vai converter pra dólar Enfim, é isso Outra vez aqui Eu estou fazendo esse vídeo Porque o ano passado Eu mostrei pra vocês, né Todas as skins que eu comprei Porém, eu acho que uma só Eu revelei o valor pago E eu sempre fiquei falando, ó Deixa um like pra eu falar Pra eu revelar, né Quanto que eu gastei nessa skin E agora eu vou fazer um vídeo falando tudo de uma vez Certo? Tá bom Por que você não faz um joguinho pra ver quem chega perto no final? Nossa, é verdade, ó Comentem aí quanto vocês acham que eu gastei com skins Não vai estar valendo nada Então vamos só fazer uma brincadeira Pausa o vídeo e chuta um valor Quem acertar não vai ganhar nada Porque senão a galera vai comentar depois, enfim Quanto que você acha, Paulo, que eu gastei em skins o ano passado? 250 mil dólares? Ou é muito? Putz, eu acho que é muito, mano Fala em reais o valor Ai, agora eu ia falar mais baixo Não ia fazer muito Eu sei o valor certinho, tá? Quanto, Polex? 190 mil reais Tá, e você, Paulo? Quanto você acha? Pô, vai, vou jogar 230 Mano Um minuto aqui Que maravilha Eu chuto em 300 mil Mas vamos com calma É CSGOONET Utilize o cupom DOG Para ganhar 35% de bônus No começo do ano Primeira coisa que eu comprei Que eu lembro que eu comprei indo pro hospital Porque ia nascer minha segunda filha Foi essa Zimov com iBuy Power Junto com essa Zimov com o Titan E eu paguei nas duas skins Cerca de 1650 dólares Então já soma aí, Paulo 1650 Certo E eu acho que foi um bom negócio Hoje eu não vendo essas duas Por menos de 2 mil É um kitzinho bem nice, tá ligado? O Titan e iBuy Power subiram muito Principalmente o Titan Então eu acho que foi um bom negócio Aqui valeu a pena Teve negócios que não foram tão bons E eu vou falar quais Então vamos lá Aqui, ó Caramba e Safira Meu pai amado Mano Olha, essa daqui não foi Não foi um bom negócio Não foi um bom negócio Eu vou explicar o que aconteceu Eu tava querendo colecionar facas Safiras E aí eu, mano Fui atrás de uma caramba Só que eu queria uma caramba de perfeita O que na minha concepção É uma caramba de perfeita Uma caramba de com 2 eras depois do ponto E um corner perfeito Um corner, mano Limpo Tinha um cara na Steam Que tinha uma caramba de dessa Na época eu não mexia com o buff Então eu não tinha base de valor E aí eu paguei 10 mil dólares nessa caramba Tá ligado E eu acho que Posso mudar minha aposta do início? Não sinto que foi um bom negócio Porque os Tipo, vendo no buff hoje Eu conseguiria uma bem parecida Por cerca de 7 mil e 500 dólares Talvez um pouco menos Se o cara For aberto a negociação Mas assim Não acho que foi um negócio péssimo Mas não foi um negócio muito bom não Não é duplicada Tá ligado? Isso é bom Isso é interessante Mas é aquilo Sinto que eu poderia ter pago um pouco menos De qualquer forma Anota aí, Paulinho 10 mil dólares Vamos lá Essa M9 Eu já tinha Outro péssimo negócio Outro péssimo negócio Só que aí Não é uma parada que eu me importe Tá ligado? Porque quando eu comprei essa skin Eu comprei pra criar conteúdo Eu comprei pra fazer um vídeo sobre Quando saiu a caixa da coleção fraturada Todo mundo falava dessa Digo Eu postei uns 4 vídeos Sobre essa skin aqui no canal E já que tava no hype Eu queria muito Comprar uma skin dessa StatTrek Factory New Com 2 zeros depois do ponto Essa aqui é uma 0.00 E mano Como eu queria muito uma dessa E a caixa tinha acabado de lançar Existiam pouquíssimas do mundo E aí eu tive que Tá ligado? Pagar um valor Que mano Hoje eu pagaria menos da metade Eu paguei 2 mil dólares Nessa skin Tá ligado? Mas não foi investimento Então eu não me arrependo Foi pra produzir na época Então assim Realmente eu não me arrependo Porque eu não conto como investimento Mas Já que eu comprei em 2020 Eu preciso passar pra vocês Nota aí Pode 2 mil dólares Já foi Confesso que eu não tenho certeza Talvez tenha sido um pouco menos Ou um pouco mais Mas Vamos colocar essa média aí 2 mil dólares Certo? Essa um Eu peguei em site de troca Não conta Dragon Laura já tinha Ah não A Dragon Laura não tinha Mas eu também peguei em site de troca Essa Desert Eagle Eu não realizei esse craft Eu já comprei ela assim Eu comprei de um youtuber gringo Um youtuber dinamarquês Se não me sou enganado Chamada Prodige Ela tem um float 0.000 4 adesivos de captura Em 2015 E eu paguei nessa skin 800 dólares Poderia ter sido Menos? Poderia Com certeza Mas É isso Uma skin que não tá mais no meu inventário E que talvez tenha sido O meu pior negócio Em 2020 Ela não tá no meu inventário Porque eu já me desfiz dela Mas eu gastei na época Foi uma USP Guardian StatTrek Com 4 crowns E um float excepcional Era um float com 5 zeros Depois do ponto Paguei 900 dólares Naquela skin E eu me arrependo Porque primeiro que Eu não achei tão legal Quando eu peguei O StatTrek Atrapalhava ali Um dos crowns E é uma skin Muito difícil De vender e trocar Então foi complicado Me desfazer Tive que jogar Mais barato Na uma trade Foi um péssimo negócio Essa Deagle Eu comprei mais Pra mim mesmo Porque Assim Sairia mais caro Se eu fosse comprar Uma Deagle igual E fazer o Craft Eu queria uma Deagle assim Eu queria uma Exército Deagle verde Com esses adesivos Mas a USP Foi um péssimo negócio De qualquer forma Adiciona aí Paulinho Mais mil dólares Outra coisa que eu acabei De lembrar No começo do ano Cara Acho que foi em março Não tenho certeza Eu comprei uma Gangner E uma Alby Prince Com a Guy Powers No holográfico De Castro 2014 E eu comprei de um brasileiro E eu paguei em reais Ô Lex Faz a conversão aí Pra mim Por favor Nada a ver Meu amor 18 mil reais Em dólares Isso em Coloca aí Cotação dólar Março de 2020 É cotada 5,47 É Então tem que dividir 19 mil por 5,47 É isso? 18 mil por 5,47 18 mil Exato 18 mil Tá ligado? 3.300 dólares Tá Eu vou chutar um pouco menos Porque eu acho que foi antes Do dólar dar esse boom Coloca 3 mil, Paulo 3 mil dólares Na Gangner 0.02 Não foi um mau negócio não Me desfiz depois Só que foi uma skin Que eu também comprei Pra fazer conteúdo Eu colei adesivos Titan Na época E eu acho que eu comprei Mano 3 adesivos Mano Coloca aí mais Coloca aí mais 2.500 dólares Em adesivo Titan Paulo Porque o adesivo Titan Na época ele tava bem mais baixo O Titan não holográfico Essa parada de ter comprado Adesivos e colado Não foi uma parada tão boa Eu deveria ter feito isso Numa Gangner Com fluido 0.00 Pra escutar uma skin Bem high tier Fui burro nessa parte Mas é errando que se aprende Enfim Aconteceu E depois eu comprei Uma Prince Por 20 mil reais Então divide aí Polex 20 mil Divide por 5 e 20 Tá Beleza Eu paguei mais caro Na Prince Porque ela já tinha 3 adesivos I buy power Colados Tá ligado Então por isso que eu paguei Mais caro na Prince Do que na Gangner Com nervo pelada Mas teve aí Uma paradinha 3.850 dólares Coloca aí Paulo Mais 3.850 dólares Quanto que temos até agora Paulo Peraí É 3.550 dólares 3.850 Posso falar o valor Agora até agora Pode Pode 24.800 Dólares Exato Essa Raul não teve custo Ela veio Através de troca Não vou contar as trocas Porque aí eu ia Dificultar muito mais Esse vídeo O mesmo eu digo Dessa Cobalt O mesmo eu digo Dessa Baioneta Dessa M9 Essa Flip me saiu Grana Essa Flip aqui Talvez eu tenha pago Um pouco mais caro Porque Comprei no CES.mona E se eu buscasse Comprar no Buff Eu teria pago muito menos Também não foi um bom negócio Não compre em skins Em sites de troca Fica a dica Às vezes você consegue Achar uma skin ali Mas tipo Que vale a pena Mas é difícil Bem difícil Coloca aí Paulo Nessa skin eu gastei 2.500 dólares Nessa Flip Safira É uma Flip Safira 0.007 Eu gosto muito de Flip Ainda mais na Flip Safira Essa AWP Eu sempre gostei de Sempre mano Sempre gostei de Asimov Black Scope E essa daqui Eu vi o cara Tweetando Que tava querendo vender Aí eu vi mano Que era uma Black Scope 9.9 StatTrek Não duplicada Paguei pra ele 900 dólares Não acho que foi um bom negócio Porque eu comprei pra mim Não foi um investimento Eu comprei pra mim Porque mano Eu queria E depois Pode colocar aí Paulo Mais 250 Não É 250 dólares Pelo Crown Foil Certo 900 da AWP Mais 250 Isso Certinho Gosto muito dessa skin Ela é fenomenal Quando eu peguei a Flip Safira Eu queria a Flip Rubi E aí nessa Flip Rubi Eu paguei 1700 dólares Pode adicionar aí Paulo 0.007 Ah essa quantinha Não foi a Wad Enfim Continuando Lá isso eu já tinha A Fade foi Por meio de troca Cara eu gastei uma grana Comprando esses pets Pra colar nos agentes Mas eu Assim Não foi algo tão Tão Impactante não Aí A Karambit Karambit Safira Pode adicionar aí Paulinho Quanto? Espera Safira ou Rubi? É Karambit Rubi Não poderia faltar Porque assim Quando eu peguei aí Antes de pegar a Safira Eu já queria colecionar Karambits com Tá ligado Corners perfeitos Ou quase perfeitos Aí eu Mano Essa Karambit Não tem o melhor Corner de todos Tá ligado Mas Tem um corner muito bom Muito bom Não é duplicada Float 0.00 4.500 dólares Eu comprei Num colecionador alemão Que Também me venderia Uma skin aí Que essa vocês vão se surpreender Enfim Coloca aí Paulo 4.500 dólares Oi Quero ver essa peça daqui Uma Karambit Golgen 0.08932 Golgen? Nossa Nossa Mini Mini Karambit Que que é isso Mano Curtiu Curti Quanto você pagou nessa? Ah viado Foi em torno Na época 5.000 euros Nossa Essa USP Que o Conformer Tem uma história muito legal Lembra que eu falei Daquela USP Com o Conformer Que eu não gostei Então Aí depois disso Eu falei Mano Que o Conformer É a skin mais rica E aí eu comecei Uma busca Por uma Que o Conformer De Factory No Instastrack Com 2.0 Depois do ponto Mano Todo mundo Que eu achava Ninguém Queria me vender Essa skin Aí um cara Que já tinha me negado Umas quatro vezes Depois precisou da grana Vem atrás de mim Eu paguei caro nela Eu paguei caro nela Poderia Tá ligado Talvez ter Gasta um pouquinho menos Só Que é Mano É isso 1.500 dólares Essa skin E eu também Comprei pra mim Tá ligado Foi mano Uma coleção Pessoal Que eu queria muito Essa skin Não foi tão boa Mas não foi uma compra E a Carambit Também Não foi uma má Eu acho que foi uma boa Inclusive Green Medusa Comprei do Zippel Maior colecionador do mundo E eu paguei 3.400 dólares Também não foi um bom negócio Por quê? Porque esse tipo de skin Mano Ela é muito única Tá ligado Uma Green Medusa 0.998 Com Cato ainda Tá ligado Então é uma Cato Green Medusa Gosto muito dessa skin Não me arrependo Mas também foi mais Pra minha coleção pessoal Não foi investimento Porque é uma skin Difícil de vender E trocar Exatamente por ser Muito única Glock Fade Essa Glock Essa Glock Mano É linda Tem 4 adesivos aqui De Katowice A 2014 Todos holográficos Duplicadas 0.007 Gosto muito dela Dei alguns itens Mas dei uma quantia De dinheiro também O cara recebeu Mil dólares Mais alguns itens Enfim Vou adicionar aí Os mil dólares Que é o que saiu Do meu bolso E não do meu inventário Comprei essa skin Acreditando aí Na alta Principalmente O adesivo Team LLLC Acho que ele vai chegar Perto do Titan Ainda um dia E eu queria Uma skin de Glock Daora Tá ligado De outro nível E temos aqui A WP Fade Comprei de um inscrito Ela é daora Não me arrependo Do 0.00 100% de Fade E mano Já comparei Essa WP Com outras A WPs Também 100% Fade E a minha Parece ser a mais tóptica Ela tem pouquíssimo roxo Paguei 7 mil reais Paulex Converte aí 7 mil reais em dólares Pode ser a cotação atual Porque faz pouco tempo 1.300 dólares 1.300 dólares Paulinho Continuando Ah Desert Eagle Blaze aqui Com esse adesivo Da Hellraiser 600 dólares Isso mesmo 600 dólares Não abri Foi uma transição recente Paguei 600 dólares Paguei por conta do float Por conta do adesivo Muito bem posicionado E é um adesivo Que eu acho que combina demais Com a Desert Eagle Adicionou aí Paula? Sim Mano Deixa eu só esconder Uma skin aqui Porque essa eu não vou revelar hoje Porque eu nem revelei ela ainda Tá ligado? Vou revelar depois E ela não vai contar No vídeo de hoje não Foi a última skin Que eu comprei o ano passado Depois daquelas duas WPs A V&B Prince No começo do ano Fiquei um bom tempo Sem comprar skins Teve também Desculpa As duas Asimovins Mas aí eu fiquei mano Uns 4 meses Sem comprar nada E essa foi a primeira skin Que eu comprei de gringo Que eu acho que foi um bom negócio Só que eu tinha um negócio melhor Pra fazer Eu vou explicar Bem Eu paguei nessa skin 6.500 dólares É uma medusa 0.005 Com um Vox Eu paguei 6.500 dólares Nela Só que porque eu acho Que foi um mau negócio Porque eu paguei em Bitcoin Se eu tivesse guardado Bitcoin Eu teria lucrado muito mais Só que ninguém esperava Quer dizer Eu não esperava E eu não mexo com Bitcoin Eu não tenho Bitcoin guardado Porque assim O pessoal fala Mano Você quer investir em Bitcoin? Seu primeiro investimento Tem que ser um livro Pra você aprender sobre Então eu não invisto alto em Bitcoin Não digo que foi um mau negócio Porque se eu não tivesse Comprado ela Com certeza eu não teria guardado Os Bitcoins Porque todo Bitcoin Que eu recebo Eu vendo Mas enfim 6.500 dólares Não foi um mau negócio não É uma WP muito rara Bem diferenciada E é isso Temos aqui Essa Sport Globes Pandora Que eu já tinha Essa Butterfly Foi por troca Essa daqui Muitos me perguntam Cara Muitos me perguntam E vai ser a mais cara Do vídeo até agora Quanto você acha Que eu paguei nessa skin, Paulo? Pior que você tinha me falado Só que eu esqueci Mas eu vou chutar 10.000 dólares E você, Paul X Quanto você acha? 7.000 dólares Adiciona aí, Paulinho 12.000 dólares Isso Mas eu vou te falar A skin que você guardou É mais bonita que essa Eu também acho Mas não vou nem entrar muito no assunto Enfim Eu gosto muito da skin Poguei menos que um Titan Poguei mais barato que um Titan Uma skin que tem 4 Mano Foi um bom investimento O tempo girar Muitos até podem dizer aí que não Só que 2 anos atrás Ninguém diria que o Titan Ia para 16.000 dólares Então Daqui 2 anos Quem criticava em me mamar Que deselegante Totalmente deselegante A Sling Shot, mano Ela foi por troca A Sling Shot Top mundial Minimalware Eu acho que ainda é, né? Não sei Foi primeiro de troca Então Suave Estou tentando lembrar Se eu mandei algum item Ah, é verdade Ela foi por meio de troca Mas um dos itens que eu mandei Eu paguei 600 dólares É um item que eu tinha comprado Durante o ano Tá ligado? E eu paguei 600 dólares Pode adicionar aí, Paulinho Certo Adicionou? 600 dólares A famosa Falei sobre no começo do ano Embora o vídeo dela Eu tenha postado Nesse ano Eu comprei o ano passado Eu paguei 350 dólares na skin Sem os adesivos E, mano Pra finalizar Essa carambit Ela é muito linda Essa é muito braba, velho Mano Corner, mano 99,9% Perfeito O Paulo tava aqui em casa O dia que eu fechei essa carambit Ele lembra, tá ligado? Era pra ele ser Comprar um carro, velho Eu tava, mano Tipo, os moleques vieram E eu negociando com o gringo Tá ligado? Os caras na resenha E eu aqui focado no PC Mas eu lembro Eu dei uma carambit igual Um float bem inferior Não era nem 0.01 Era 0.03 O corner também não era dos melhores E aí eu dei a minha carambit Mais... 3 mil dólares 3 mil dólares 3 mil dólares Foi um bom negócio? Não sei Mas eu queria muito uma carambit emerald Com um corner, tá ligado? Zica Antes de revelar aí a conta Tem uma adição nessa conta De uma skin que eu comprei No finalzinho do ano Foi, acho que, no dia 24 Que eu comprei Foi quase com um presente de Natal Pra mim mesmo Foi um sonho realizado É uma skin que tá escondida No meu inventário Nem adianta ela pesquisar Porque vocês não vão achar Tá escondida É uma skin que eu irei revelar pra vocês Assim que esse vídeo bater 10 mil likes Deixem muito like nesse vídeo Que eu faria um vídeo mostrando Uma nova skin que eu peguei Que é a mais cara que eu já tive Então pra finalizar Eu já vou falar o preço dela Adiciona aí na conta, Paulo Dezesseis mil dólares Dezesseis mil dólares Meu Deus do Deus Adiciona aí, papai Quanto que deu a conta total, Paulo? Pode falar já? Pode falar Ah, mas só uma pergunta antes Pode mandar Dá pra você contratar a line do Kogu Consegui dar um valor a mais Que a MIBR Poderia ter dado É, mas é por mês O salário dos caras Não esqueça disso Não, mas agora é sério Eu vou falar então Manda 80 mil e 900 dólares Que que é isso? Quanto que dá, Plex? Mano, aproximadamente 400 mil reais Que que é isso? Mais de 400 mil Isso, rapaziada Eu vou ser sincero Isso que faltou algumas pequenas skins Houveram algumas pequenas transações De 500 dólares Mil dólares, talvez Então dá pra colocar uma margem de erro Um pouquinho pra cima Mano, quanto que deu a conta total, Paulo? Mano, eu não sabia, meu viado 80 mil e 900 dólares Eu não sabia porque eu vou fazer durante o... Ah, meu Deus Mais uma pergunta Você se arrepende? Cara, não Assim, tipo Dá um... Tipo Primeiro a bala, tá ligado? Porque você pensa Poxa, poderia ter 400 mil Mas não Mas é aquilo Ganhei muito dinheiro com skins já E... Lucrei muito Nada impede que eu lucre Posso perder? Posso Mas essas skins podem valer um real Aí eu me ferrei, me ferrei Posso entrar numa depressão? Posso Mas é um investimento de alto risco Você investe em alto risco Obviamente que não é meu único dinheiro O dinheiro que eu tenho todo Não está aqui nas skins de CSGO O meu inventário hoje Porque eu mostrei as skins que eu comprei em 2020 Mas considerando as skins que eu tenho Desde antes O meu inventário hoje Vale uma grana Mais de um milhão de reais E em breve um vídeo aí mostrando O preço de todas as skins do meu inventário É isso aí, rapaziada Quando deu? 400 e quantos? Aproximadamente 400 mil Mais que 400 mil Aqui, ó Deu 438 mil 438 mil Esse foi o valor mínimo Talvez que eu tenha gastado aí Com skins em 2020 É isso, rapazi Foda-se, mano Quando vocês forem falar Pra alguém Ah, o Cachorro Matário Comprou um monte de skin Avisa pra pessoa também Comprei com o meu dinheiro No meu trabalho, beleza? Então é isso, rapaziada Valeu, Plex Valeu, Paulo aí Por ajudarem Revelado Quanto eu gastei skins em 2020 É nóis, rapaziada E eu vivo afundo por aqui Até o próximo vídeo No canal do Cachorro 1337 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Cachorro